Chegamos na Lepostiche Mega História e vou te dizer, viu, que loja tem tanto produto. Tem produto nacional importado, masculino, feminino, pastas para executivos, não é? Nós, mulheres, ou para os homens também, que estão sempre atarefados, tem aquela papelada toda, precisa de pasta executiva. Pode entrar aqui na Lepostiche que você vai encontrar uma variedade muito grande e com facilidade de pagamento. Quatro vezes sem juros. Tudo em quatro vezes sem juros. Tem vários modelos de bolsas femininas, como eu já falei. Tem essas aqui, por exemplo, lançamento, olha, vários modelos. Qualquer um destes modelos, o mesmo preço? Só R$ 29,90. Você falou bem, só R$ 29,90. Isso mesmo na Lepostiche. Então você entra nessa loja imensa, que tem de tudo e vai realmente, literalmente, fazer a festa. Porque você vai encontrar tanto produto, tanta coisa. Tem a parte de viagens também, tem carteiras, tem aquelas bolsas mais sofisticadas, as mais esportivas. Essa pasta aqui, por exemplo, né, podemos chamar assim, custa R$ 39,90? Só R$ 39,90. R$ 39,90. Ficou até aberta pra você ver, né, o lugar pra colocar aqui o celular, se quiser. Olha, bem espaçosa. Quer dizer, fique à vontade. Entre na Lepostiche, você vai detonar de comprar tudo aqui. Essas bolsas, com as cores, né, da tendência da moda, tem caramelo. Quanto custa? R$ 18,00. R$ 18,00. Tá vendo? Que maravilha. Agora os homens, não fiquem tristes, não, que eu tenho pra vocês também aqui, ó. Estes cintos masculinos, nessas cores todas também super clássicas, combinando com tudo que há na moda, R$ 19,90. R$ 19,90. R$ 19,90 esse cinto em couro. Então não perca não, é a Lepostiche Mega Store. Esperando você de segunda a sábado, das 9 até as 10 da noite, domingo das 11 até as 7 da noite, na Avenida Professor Ascendino Reis 965, no sentido centro da cidade. É bem em frente ao Tribunal de Contas do município. Inclusive tem estacionamento na porta, esse estacionamento é gratuito. Pode vir e ficar à vontade. Qual é o telefone, Andréia? 50-82-4388. Se preferir, 0-800-14-28-28. É Lepostiche Mega Store. Venha pra cá que você vai adorar essa loja aqui.